Vou assumir só porque não é um golpe Se não quiser acreditar, olha pro lote A seta tem que aturar, porque eu vim pra estranhar Eu sou o JKKKK Você achou que não tinha nada pra fazer Plano de meta está aí, para crescer Até que o progresso vem, corrupção também O preço vai subir, política é assim Eu avisei que desenvolverá legal Cinquenta anos e cinco era o meu A.A. É que prazer é ser digno E o tempo eu morri Se o tempo aparecer, o que acontece Eu vou no pé, ele tem energia também E com a educação, vá, você perdeu Vou assumir só porque não é um golpe Se não quiser acreditar, olha pro lote A seta tem que aturar, porque eu vim pra estranhar E eu sou o JKKKK Vai!